Salve meus queridos amigos, hoje foi revelado um jogo que absolutamente ninguém estava esperando Estamos na página oficial e antes de falarmos qualquer coisa, vamos ver o trailer Pra mais de 12 anos Dragon Ball Projeto Multi Batalha de time 4 contra 4 Let's go! Oh! Tantarã! K.O! Alguém reviveu! O lendário Super Saiyajin Olha o Kami Hami Ha! Claim the Victory A 18 surrando o Vegeta junto com o Zamasu Ih rapaz tem até o Zaro! Olha! Tomou conta da tela inteira ali Olha o Goku fazendo a Genkidama, vocês viram? Na forma de Saiyajin base e depois Super Saiyajin Que interessante! Bandai Namco! É oficial! Aconteceu tudo tão depressa nesse trailer que deixou mais perguntas do que respostas Mas por esse pouquinho aí que nós vimos, tá igual o que? Pokémon Unite Só que com os personagens do Dragon Ball A Bandai fez um Dragon Ball Unite A Bandai fez um League of Dragon Ball É um MOBA! Igual League of Legends Igual o que mais? Dota? Né? Igual o Pokémon Unite Olha aí, tem o Zaro, olha lá Ele tomou conta do espaço tudo ali Deve ser uma transformação, uma ultimate Igual a Genkidama Deve ser ultimate dos personagens Aqui embaixo, ó o selo oficial Da Bandai, Toei Animation É! Não é jogo feito por terceiros não A Bandai observou o Pokémon Unite Foi lá e fez E olha só que legal Nós temos aqui os requisitos Pra quem for jogar no Android Tem que ter pelo menos um Snapdragon 8 de segunda geração Se for iOS, um iPhone 13 ou mais Então até agora eu vi aqui que é interessante ter um Android, hein? Que é mais barato, né? Só que podemos jogar também no computador No Windows 10 ou no Windows 11 O processador tem que ser um Ryzen 3 de segunda geração O recomendado é um Ryzen 3 de terceira geração Ou um i7 de sétima A maioria hoje tem processadores até melhor Quem comprou o Xeon Processador Xeon que eu trouxe aqui no canal Tá tranquilo quanto a esse requisito Vai jogar só 8 GB de memória RAM A maioria dos jogos hoje tem que ter pelo menos 16 E a placa de vídeo Uma GTX 960 no mínimo E 70 no recomendado Ou seja, quem tem aí uma RX 580 E eu sei que a maioria tem pelo menos ela Ou pra mais Também vai jogar Ou seja É um jogo extremamente leve E do que nós temos aqui Android em primeiro lugar Computador em segundo lugar E iPhone em terceiro Colocando a escala de preço Né? É mais barato Você ter um telefone Android Depois montar um PC E depois Ter um iPhone Sabe o que que isso significa? Que muita gente pode jogar e se divertir Igual a gente faz com Dragon Ball Legends E no dia 20 de agosto 6 horas da manhã Fica disponível o primeiro teste Só que atentem-se Só vai poder jogar quem mora no Canadá Quem mora na França Quem mora na Alemanha No Japão Na Coreia do Sul Taiwan Reino Unido E Estados Unidos Eu sei que muitos de vocês aí em casa Sabem usar VPN no smartphone Então eu já sei que vai ter uma galerinha Que vai testar no dia 20 Eu vou esperar Quando sair o teste oficial aqui pro Brasil Tá? Quando Eu vou ficar de olho no site Quando falar assim ó Teste liberado pro Brasil É só baixar? Aí então eu vou lá Baixo e jogo Ou então instalo no computador Porque eu sou desses Eu quando eu quero jogar um joguinho Eu só gosto de instalar e jogar Não gosto de ficar mudando região Pôr no VPN Ah não Dá uma canseira Dá uma canseira Deixou instalar pra todo mundo jogar aqui no Brasil É o que eu vou fazer Aí nós vamos brincar e nos divertir No League of Dragon Ball Brincadeira tá? O nome oficial é Dragon Ball Project Multi Esse é o nome do novo jogo de Dragon Ball Que vai sair aí Ainda esse ano de 2024 Agradeço a atenção de todos vocês Salve